Diga só uma coisa pela qual você se sacrificou na vida. Algo que fez pelo próximo. Algo que não pôde comprar. Wes! Vem cá! O que está fazendo aqui? Tenho que conversar com você, para explicar. Não, não. A Jean deixou bem claro. Ela acha que eu não passo de um filhinho de papai. Sei lá. De repente, ela está certa. Ela está enganada. Eu tenho como saber. Eu sou do planeta Zibria. Estas pedras nos dão uma visão especial. Olha, eu quero que veja uma coisa. Sou eu. Não, esse aqui é o Alex. Ele e a Jean. Eles iam se casar. Isso foi antes do Alex tentar impedir o Hanzik de fugir para o passado. Hanzik o golpeou sem piedade. E o Alex morreu. Então foi por isso que a Jean... Agora começou a fazer sentido. Wesley! 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 E aí O que é que você quer? Tinha razão. Nunca precisei lutar na minha vida. Mas agora eu tenho um bom motivo. Eu soube do Alex. Se não prendermos Han Sik, nenhum de nós terá futuro. Por favor, me deixe ajudar.